Olá, vamos falar de cirurgia bariátrica. Que a cirurgia bariátrica é um procedimento que ajuda a pessoa a perder peso e também ajuda a melhorar doenças associadas à obesidade. Então a cirurgia, ela tem a capacidade de deixar a pessoa satisfeita com menos quantidade de comida. Não se precisaria de comer muito para ter a mesma sensação de saciedade. E também pode contribuir para que melhore doenças associadas à obesidade, como pressão alta, diabetes, colesterol, triglicérides, artropatias, que são doenças articulares, apneia do sono, que nada mais é do que às vezes a pessoa ter dificuldade à noite para respirar, aquela falta de ar engasgar à noite, e outras doenças relacionadas à obesidade. Então, a cirurgia bariátrica, ela serve para ajudar a pessoa a perder peso e não só isso, ajudar também a melhorar as doenças que são associadas à obesidade. A CIDADE NO BRASIL